Olá meus amigos, aqui é o Paulo Tosador e estou com esse novo vídeo aqui mostrando já meus peixes adaptados e comendo ração industrializada. E nos próximos vídeos eu vou estar mostrando como se faz a adaptação, a adaptação gradual até que os peixes na fase já jovem para adulto estejam comendo já totalmente alimento industrializado. Nada de alimento vivo e essas coisas que dão bastante trabalho. Música 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 Pô meus amigos, aqui é o Paulo Tosador e se você quiser saber mais sobre a criação dos killfish e tiver qualquer dúvida, inscreva-se aí no meu canal, mande sua pergunta, mande sua dúvida ou até mesmo pelo Facebook. Anotem aí meu Facebook é www.facebook.com.br. Me adicione lá, tá bom? Valeu galera, até a próxima. Música Participe também do meu canal do Youtube, www.youtube.com.br. Paulo Tosador Adicione lá, obrigado. Música Música Música